Moleque do céu, velho, quase que eu acabei de cair num golpe. Meu Deus, a audácia de algumas pessoas é incrível, mano. Ai, velho, ainda bem que eu me liguei a tempo, velho. Vou explicar pra vocês. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Avelino e no vídeo de hoje eu estou aqui no estacionamento do Park Shopping porque eu vim mostrar o meu carro pra uma pessoa que estava interessada em comprar. E veio o casal e acabou de tentar dar um golpe em mim. Só que deixa eu explicar como é que começou esse negócio da venda do carro, né? Eu nem expliquei pra vocês, eu já estou vendendo o carro. O que aconteceu? Eu peguei esse carro aqui há um tempinho atrás, tem realmente pouco tempo, que é um Mitsubishi Lancer 2019 e é um carro muito bonito. Só que algumas coisas nele me incomodou um pouquinho e aí eu meio que desanimei do carro. E aí eu postei uma enquete lá no meu Instagram que foi esse stories aqui que eu estava pensando em vender o carro. E aí eu coloquei a opção vende, pega outro ou se eu fico com o carro. A maioria de vocês votou pra eu vender. Eu sei que muitos de vocês gostaram do Lancer, mas aparentemente vocês estão com a mesma ideia que eu, de pegar outro carro. Foi aí que eu peguei, tirei foto do carro, coloquei no OLX pra anunciar, pra vender. E aí aconteceu o que aconteceu hoje. Eu marquei um horário pra pessoa vir olhar o carro. Já foi a segunda pessoa que veio olhar o carro. A primeira olhou e queria pagar muito menos do que eu anunciei. Aí eu falei que pra mim não compensava. E essa segunda pessoa era um casal. E aí eu decidi vir aqui mostrar o carro. Foi aí que, mano, já começaram com o papo errado. Os dois chegaram, olharam o carro bonitinho, da hora. Ai, que carro legal, bonito. Olharam. Andaram aqui no estacionamento. A gente foi lá na pista. Eles aceleraram, voltaram pra cá. E aí que começou o papo estranho. Eles começaram a falar que ia ser o pagamento de uma dívida. E que o carro não ia ser pra eles, ia ser pra uma prima. Eles falaram que queria vir amanhã, dar uma olhada no carro, junto com essa prima. Só que eu não poderia falar nada sobre valores. Aí, ué, como assim? Você vai pagar o carro pra ela? Em nenhum momento eu posso falar sobre o valor do carro? Nada? Não pode ser verdade, velho. Aí eu falei, mano, se você quiser ir no cartório e tal, comprar o carro, a gente vai e tal. Aí ele, não, mas ela precisa ver. Eu falei, mano, pode ser. Amanhã, se tiver com o valor na conta, a gente vai. Não tem problema, não. Aí a gente ficou de se encontrar amanhã. Só que eu não vou aparecer. Eu sou maluco? Ele falou que eu não podia comentar de preço pra prima dele que vai comprar. Se ela vai comprar, como é que ela... Não, ele vai comprar pra ela como pagamento pra dívida. E falou, ela não pode saber do valor. Só que eu não questionei, eu falei, não, beleza. Amanhã nós resolvem, então. Com o dinheiro na mão, a gente vai no cartório e resolve tudo a ele. Isso. Mas sabe como é que funciona o golpe? Esse golpe é o golpe mais antigo da OLX, meu parceiro. Tem um golpe na OLX muito conhecido, que a pessoa pega as suas fotos do anúncio, cria um igual e coloca um preço abaixo. Ou seja, o golpista clonou o seu anúncio. Aí esse golpista vai entrar em contato com você. Vai começar a conversar, vai falar que tá interessado, vai pedir mais fotos do carro. Com essas outras fotos, ele consegue mandar pra vítima. Porque esse golpe, na verdade, ia ser em mim, mas também ia ser em outra pessoa. A pessoa vai ver esse anúncio mais barato do golpista e vai querer marcar pra ver. Aí o cara do anúncio vai entrar em contato comigo e vai falar, Mano, tem um primo meu que tá indo olhar o carro aí, só que você não comenta nada de valores. Porque esse primo, na verdade, é uma pessoa inocente que viu um anúncio mais barato. Então, se a gente falar de preços, não vai bater. Porque o anúncio que ela viu é, sei lá, vamos supor, 70 e eu anunciei por 80. Ela vai falar, uai, mas o anúncio que eu vi não é esse preço. Ou seja, né? Vai dar conflito, aí vai... Tá errado. E aí é que acontece o golpe. A pessoa vem, olha o carro, gosta do carro e a gente não comenta nada de preço. A pessoa vai mandar mensagem pro suposto vendedor, tal golpista, vai falar, Gostei do carro, vamos pro cartório. Aí vai fazer um fixo, uma transferência, alguma coisa assim e a pessoa some. E já era. E eu não vendo meu carro e o golpista ganha o dinheiro e vai embora. Ou seja, o golpe é mais ou menos assim que funciona. Que é o que geralmente acontece. Só que esse casal que veio ver o carro hoje foi a lei, mano. Ele geralmente não vem, manda o primo ver. Eles vieram pra ver o carro, pra ver se tava tudo certo. Tive que pausar o vídeo porque... Eu tava atrapalhando uma vaga ali, aí eu entrei em outra aqui. Mas enfim, resultado, os golpistas vieram e estão com esse negócio de que não pode falar preço. Eu tô com muito medo de, tipo, marcar o encontro amanhã, falar sobre preço e dar ruim pra mim. Então eu prefiro não aparecer. Porque não tem sentido se o carro é um pagamento de uma dívida. A pessoa, o que que tem? Ela sabe o valor? Não, precisa saber. Ela tem que saber. Assim, você tá me devendo 100 mil. Aí eu vou comprar um carro de 50 e vou te dar. Não, pois aí custa 100. Não fala não, não fala não. Não tem nenhum sentido. Não faz nenhum sentido esse negócio e não pode falar o preço. Quando ele meteu, eu já fiquei... Não. É golpe. É golpe. Eu esperei ele ir embora, velho. Ou seja, essa segunda pessoa que veio ver o carro, na verdade, não quer comprar carro. Não quer aplicar golpe em alguém. Eu ia me lascar porque provavelmente a pessoa que fosse enganada e mandasse o dinheiro pro golpista ia vir cobrar de mim. Ele falou assim, uai, eu mandei o dinheiro. Vamos no cartório. Eu falei, não recebeu dinheiro. Aí ia dar ruim pra mim, certeza. Eu não sei se deu pra entender muito bem a minha explicação, não. Mas eu conheço esse golpe e o meu foi um pouco parecido. Então, por isso que eu queria contar pra vocês que eu quase caí num golpe aqui agora, velho. Ai, velho. É por isso que eu não gosto de anunciar na OLX, velho. OLX ou é golpista ou é pessoa que vai desvalorizar teu carro. Tu anuncia, ah, quero 80. Aí a pessoa, paga os 60. Mas com o que tem a ver, mano? Não. Você paga 60, procura carro de 60. Mas, velho, 10 mil reais de desconto não faz sentido, pô. Toma 20 mil de desconto assim, ó. Copone de desconto. Não tem. Não tem como, não, velho. Mas, pois é, mano. Eu realmente tô querendo vender meu carro. Tá anunciado. Se aparecer alguém interessado, é só falar comigo. Eu tô vendo também com algumas lojas, se alguma loja compra também. É isso, eu realmente desanimei do carro, pô. Eu não contei o que eu desanimei. Não falei, pô. Não falou. O espaço interno é bom, o carro é confortável. A direção eu achei um pouco mais dura que o meu outro carro, porque não é elétrica. É hidráulica essa daqui. E outra coisa que me incomodou é o motor, velho. Esse é um motor aspirado. Eu piso nele, eu sinto que ele não desenvolve. Talvez porque eu tava acostumado com o meu antigo carro, que tinha um motor turbo. Eu tava acostumado de você pisar no acelerador e o carro realmente ínvel. Agora, com esse motor aspirado aqui, ele é muito lento. Então agora, nesse exato momento, eu vou dar uma passadinha ali na loja, que eu sempre compro os meus carros, pra ver alguma coisa mais ou menos no mesmo preço. Porque pra quem não sabe, esse Lancer aqui, a tabela FIP dele, custa 84. Ó o homem aí, o vendedor. Tem alguma coisa boa aí pra mim? Tem, pô. É, esse jeito aí que é bom também. Pode ser seu, pô. Pode ser meu? Ó, alguma coisa na faixa de 80, 90. Não vem me mostrar coisa acima de 100, não, porque isso não dá pra mim, não. Ele me mostrou um Golf aqui. Vamos entrar. Esse daqui é igualzinho do Felipe. Mesma coisa, a diferença é que o dele é Black Piano aqui. Ó, Elantra da Hyundai. Ah, esse daqui é muito mais bonito que o outro. Só que esse aqui também deve ser mais caro, né? Mano, esse aqui tá 88. 88? Ah, tá parecido o preço. Só que não é turma. Ah, tá. Então vai cair na mesma coisa do meu. O volante dele é bonitinho, mano. Olha que da hora. Automático, só que o banco desse daqui é de tecido. Principal, cabeu o carrinho no porta-mar. Ah, cabe. Com certeza cabe, pô. Não tem nem como. O cara disse que tinha uma coisa pra me mostrar, que é me mostrar BMW. Essa aqui, pô. O preço sobe muito, cara. 100 mil. Não, esqueça isso aí, pô. Eu vou ver a mala. Tem que ver a mala. Pior que é grande. É. Essa aqui cabe, meu. Vai ter que ser a BMW. É o único que cumpre de todos. A gente fez o teste. A gente testou, né? A gente testou antes. É a única que dá certinho. Vamos entrar aqui na BMW. 100 mil será se dá? 100 mil vai ficar caro. Depois a gente vê como paga. Depois vê. Ah, é bonito, mano. As costuras em vermelho e tal. O volante dela é muito bonito, muito. Olha a marchazinha. Parece um joystick. Mas 100 mil sobe muito, mano. No máximo uns 85. Tem um carro ali que é igual Porsche também, pô. Só pra escutar. Que eu vou te mostrar. E é da Alemanha também. Dá certinho, pô. Ficou achado. Um Fusca. Vimos. Oh, é legal. Esse é legal. É legal. Eu nunca entrei num Fusca. Filé, pô. Novinho, top. Zerado. Com ar de barra condicionado, direção elétrica. Isso é sério? Tem mesmo? Eu gostei das opções que tinha ali. Tava bem da hora. Qual que você mais gostou? Não gostei de nenhum. Não gostou de nada? Você quer outra opção? Quero. Meu Deus. Tem que esperar mais, menino. Mas tem uma opção específica que eu não achei lá, mas é o que eu mais tô querendo, que é o nome do carro é Mercedes C180. E esse carro tá na faixa de 77 mil reais. Tá mais barato que o carro que eu tô. Sério? Mais barato. É iPod. É iPod. E eu acho que tem Isofix. É um carro sedã, é um carro grande. Mas eu ainda não sei. É o que eu mais tô querendo no momento, é a Mercedes, talvez. Ou uma BMW. Só que tem que ser uma das mais antigas, né? Por causa do preço. Eu vou pedir a ajuda de vocês. Como eu ainda não sei qual carro eu troco, comenta pra mim, por favor, qual carro você compraria nesse valor, pra eu dar uma olhada. Lembrando que, tipo assim, tem que ter pelo menos um porta-mala da hora. Tô de volta em casa. Mas agora a gente vai fazer outra coisa. Eu vou fazer uma surpresa pra Brenda e mostrar um presente que eu ganhei hoje cedo. E eu não mostrei pra ninguém. Eu peguei e escondi. É um presente pra nossa filha, a Isabela. Estão preparados? Tem um negócio pra mostrar pra vocês duas agora. Cadê? Que lindo! Nossa! Olha o tamanho do presente que a gente recebeu. Ai, que gracíssimo! Foi da mãe de um amigo meu. Olha aqui! Foi da mãe do Nicolas. Sério? Muito obrigada, eu amei! Nossa, que lindo! Seja muito bem-vinda, baby. Uma lembrancinha. Tio Niko! Que legal! Ai, que lindo! Esse aqui eu acho que é o Instagram dela, né? Tem aqui o Instagram. Arroba JimBunderlineKids. Muito legal, velho! Magda, muito obrigada de coração, eu amei! Tem roupinha de neném aqui. Ah, eu gostei muito, muito feliz, muito feliz. Nossa, velho! É muito cheiroso! Nossa, velho! Olha, eu quero ver isso aqui, ó. Isso também é um patinho! Tá puxa! Meu Deus! Gostaram? Nossa, em que mais? Topíssimo! Muito bom! Calma, tinha uns inscritos me mandando mensagem falando pra eu vender o Lancer. O que você acha? Você gosta do Lancer ou não? Gosto. Você acha que eu devo vender? Não. Não? Não. Qual carro eu poderia pegar no lugar, assim? Mercedes. Mercedes? BMW também. Ah, então só quer as marcas top, né? Eu pego mais econômico ou uma BMW ou uma Mercedes? Acho que você pega uma BMW ou uma Mercedes. Esse Cauã, velho. Só quer carrão, velho. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Clique no like, se inscreve no canal. E é isso mesmo. Já tô vendendo o Lancer. Quem quiser comprar, manda o Zap aí que não vende. Enfim, rapaziada. Eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Muito obrigado. Que a gente já bateu 180 mil inscritos. Eu tô muito feliz. Eu te vejo amanhã. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Ué. Acho que eu vou pegar um Fusca, Cauã. O que você acha? Um Fusca? Ué. Um Fusca? Um Fusquinha? Tá metendo o louco. Não, não. Não quero ficar naquele calor. Não, não.